Todos estamos nos reunindo nesse momento com vocês para poder explicarmos, divulgarmos a respeito da vacinação para crianças que começou ontem aqui em Feira de Santana. Queremos estimular todos os pais, todas as famílias, para que nós possamos ter a vacina cada vez mais amplamente aplicada neste grupo que até agora não tinha sido efetivamente chamado para suas aplicações. Nós temos as crianças de 5 a 11 anos e as crianças dependem dos pais para poder cegarem até o ponto de poder fazer a vacina. E nós estamos aqui para poder mostrar o que já aconteceu ontem, a segurança, a tranquilidade, a organização de todos os participantes, tanto das famílias quanto o nosso pessoal da Secretaria de Saúde. Mas eu começo de forma bem objetiva com o secretário Marcelo Brito. Bom dia, Marcelo. Bom dia, prefeito Colbert, bom dia a todos que estão participando, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu diria que nós tivemos um início de vacinação de criança de forma ordeira, de forma tranquila, de forma a ter vacinado todo o espectro de pessoas que procuraram nossas unidades. Não chegamos a ter grandes filas, não chegamos a ter nenhuma aglomeração maior. Os cuidados que nós adotamos em relação a manter um médico em todas as unidades, na própria UNIFTC, com ambulância, com o cuidado de nós mantermos a criança depois de vacinada, pelo menos por mais de 20 minutos, é apenas um cuidado adicional. Não tivemos nenhum caso de intercorrência. Apesar dos comentários que a gente tem visto em alguns blogs, dizendo que é um risco, não existe risco, não tivemos nenhum caso. Não houve nenhum caso relatado até o momento de alguma intercorrência, alguma adversidade na aplicação de vacina de forma nenhuma e diríamos que essa é a melhor forma que nós temos de fazer a prevenção. Praticamente todos os adultos já estão vacinados, pelo menos em primeira dose em Feira de Santana e o nosso objetivo é fazer o mesmo com as crianças acima de 5 anos. Sempre levando em consideração de que essa vacina é uma vacina especial, é uma vacina pediátrica, que é uma vacina feita para as crianças e, portanto, a gente tem que tomar sempre o máximo e o dobro e ou o triplo de cuidado na aplicação dessa vacina. Portanto, eu diria que nós vamos seguir nessa linha. Hoje nós já começamos a vacinar as crianças com 10 anos, mantendo aquele mesmo ritmo, UNIFTC, de 8 da manhã até 17 horas, também nas seis unidades de saúde na hora, onde nós conseguimos avançar na vacinação até as 21 horas. Todas essas unidades têm todos os cuidados que cabem para fazer a vacinação das crianças. Vamos seguir nessa mesma linha. Estou à disposição, devolvo a palavra para o senhor prefeito, Rubem Martins Filipe. Essa é a informação bem ampla de tudo que já começa a acontecer em Feira, a partir de ontem. Eu passo também a palavra agora para a diretora de Joana Queiroz, que é a pessoa que fala pela rede própria do município de Feira de Santana. Joana. Bom dia a todos e a todas. Reiterando o que o doutor Marcelo acabou de dizer, ontem foi realmente um dia muito tranquilo. Lá na FTC, abrimos os portões às 8 horas, ficamos até as 17. O fluxo das crianças com seus pais e responsáveis, muito tranquilo. Estamos com toda a equipe completa, capacitada. Na triagem, nós já fazemos as informações necessárias para que esses familiares prossigam na vacinação com bastante segurança. no momento da administração, é mostrado o frasco que difere do adulto, essa vacina, a questão da dose. A dose é um pouco menos, 0,2 intramuscular, e assim, um procedimento com muita tranquilidade para que o pai realmente, os pais, tenham segurança nesse procedimento. Ao término da vacina, eles estão levados a uma sala na área externa, onde eles ficam acompanhados por uma técnica de enfermagem também, e um médico, observando esse comportamento. Ontem nós não tivemos nenhum tipo de queixa por parte das crianças, nenhum tipo de efeitos colaterais. Então, se transcorreu muito bem. Hoje já iniciamos a vacinação, tanto nas unidades de saúde na hora, quanto na FTC, com muita tranquilidade. Nós reiteramos para a comunidade, para os pais, a necessidade de levar a caderneta de vacina de seus filhos. É importante que a equipe que esteja lá avalie a questão das últimas vacinas, porque a gente precisa ter esse prazo de 15 dias de intervalo entre uma vacina e outra. Não mais tudo tranquilo, a rede está apta para estar fazendo essa vacina com bastante segurança, e solicitamos realmente, chamamos a comunidade a participar dessa vacinação. Obrigado, Joana. Carlita Luz, que é da Vigilância Epidemiológica, também, com relação às vacinas, especificamente, chamando muito a atenção, Carlita, a questão da diferenciação de vacina dose pediátrica e vacina dose adulta. Bom dia a todos. Exatamente, como o prefeito falou, trata-se de uma vacina de uso pediátrico, onde ela vem para ser rediluída, a quantidade dela, o TO, é menor, e a gente ainda faz uma diluição diferenciada. Realmente é uma dose pediátrica, pesquisada, testada, essa dosagem, pela ciência, e por isso, quando foi ajustada as doses, quando foi ajustada o percentual, a quantidade da miligramagem da dose de adulto para de criança, e feito toda a pesquisa de diluição, no caso, para a dose pediátrica, se tornou uma vacina segura, se tratar de uma vacina realmente pediátrica, que traz, sim, pelos estudos da ciência, como mostrou ontem, na nossa realidade, em Ferreira de Santana. Estive presente também em todas as unidades, nas seis unidades de saúde na hora, e foi bem tranquilo, vi as crianças animadas, felizes, faziam festas para vacinar, uma coisa que me chamou bastante atenção, e a gente mais seguro do que elas, por entender que a vacina é dose pediátrica, temos orientado, como a Joana falou, temos orientado os pais, quanto à possibilidade dos efeitos colaterais, eles existem, algumas reações, mas são mínimas, não tivemos nenhuma ontem, vale ressaltar, apesar do município estar totalmente preparado, para abarcar todas as situações adversas, foi muito tranquilo, a vacina é móvel, muito obrigado a você, muito obrigado a você, Carlita, só para poder lembrar, unidade de saúde da hora, é Rua Nova, queimadinha, só para vocês terem uma ideia do alcance, dessa vacina em todas as regiões da cidade, Parque P, Campo Limpo, Liberdade e Videiras, lá na Mangabeira, além da UniFTC, então é somente para a gente reiterar quais são esses acessos que nós estamos tendo em todas as regiões da cidade, Francisco Moro, se você puder, também com sua experiência, você já teve na própria campanha, falar a respeito desse momento de vacinação infantil. Bom dia a todos, é um momento extremamente importante e propício, essa vacinação infantil, é um momento que a gente vê os números da pandemia crescerem no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Já foi falado que essa variante Ômicron seria uma simples gripe, um resfriado comum, mas não é. Essa gripe resfriado comum tem acontecido nos vacinados, com uma, dois e até três doses, mas ainda temos casos graves naqueles indivíduos não vacinados ou com vacinação incompleta. Então, recentemente, um paciente aqui em Feira, de 33 anos, foi entubado, levado para a internação em UTI por COVID, porque tinha só uma dose de vacina. e a vacina está disponível para todo mundo. Então, essa vacina pediátrica já era extremamente esperada em todo o Brasil, as próprias crianças já estavam ansiosas, claro, tem muito pai ainda com resistência a tomar, mas o que eu digo esses pais é leve seus filhos para vacinar quando chegar a vez deles, porque ele vai estar protegendo, a vacinação dele vai estar protegendo a família inteira. A criança pega COVID e nem sempre tem sintoma, mas transmite também. E a vacinação é uma forma da gente deter essa transmissão. Conosco lá no hospital da mulher. E a chefe de atenção primária, Helen Costa, também com relação a essas unidades que nós estamos utilizando nesse momento, informando a vocês que nós vamos ampliar as nossas ações tanto para a zona rural, vamos divulgar isso de forma bem adequada, como também estamos planejando para poder avançar nessa aplicação de crianças em algumas escolas no município. Isso vai ser também quando for anunciado previamente. Bom dia a todos. Assim que assistimos a reunião da CIB, nós entramos logo em ação, o grupo se reuniu e fizemos as ações e todos em comum acordo. Fizemos a capacitação no sábado, dia 15, com todas as enfermeiras e os profissionais. E quando foi-se pensado nessa vacinação, a primeira coisa que fizemos foi, conforme a CIB orientou, escolhemos as unidades que geograficamente ficaria bom para toda a população, por isso foi escolhida essas unidades de saúde na hora, porque ficaria próximo de UPAs e policlínicas, pensando-se no público infantil. Graças a Deus, ontem a vacinação não houve nenhum evento adverso, como esperávamos. Foi uma vacinação tímida, um número considerável, mas a gente pede para que a população ela compareça. Nós estamos também com o horário de funcionamento estendido, por isso também foi solicitado que fosse nessas unidades, pensando que os pais também trabalham, então a vacinação está até as 21 horas. Tivemos o cuidado também de separar duas salas de vacina para uma ser vacina de rotina e a outra sala exclusivamente para vacina de COVID, lembrando que essas unidades serão apenas para as crianças se vacinarem, para não correr nenhum tipo de risco de erro, então os adultos serão vacinados de COVID nas outras unidades, pois temos outras unidades vacinando também. Todos os cuidados estão sendo tomados para que a gente vacine essas crianças da melhor forma possível, respeitando todas as orientações. A criança que está, que comparecer às unidades acompanhado de adultos que não sejam seus pais, elaboramos termos de responsabilidade, formulários. Nesses formulários, tem as orientações, perguntas sobre o estado da criança, como febre, as últimas vacinas, o espaçamento de uma vacina para outra, no tempo de 15 dias, entre uma vacina de rotina e a vacina de COVID, entre a primeira dose e a segunda dose em espaçamento de oito semanas. A criança permanecerá na unidade 20 minutos após o uso da vacina em salas separadas. Tivemos o cuidado de, além do treinamento com a equipe, também dar a orientação aos pais para que eles, em qualquer tipo de evento diverso da criança, eles comparecerem à unidade de saúde. Todos os cuidados estão sendo tomados. A princípio, nós separamos essas seis unidades para, assim, expandirmos para as outras unidades do município. Como se trata de uma vacina nova, nós tivemos esse cuidado para, assim, passarmos para a zona rural e também ampliarmos, assim, quando saírem novas notas para as escolas e ampliando, também, o público descendo a idade vacinal de vacina. Então, nesse momento, estamos vacinando, descemos para hoje a idade de 10 anos e as crianças com comorbidade entre 5 e 11 anos. Peço para os pais que compareçam e que qualquer dúvida pode perguntar aos nossos profissionais. Estão todos treinados, todos capacitados. Estamos à disposição para o que vocês precisarem. Agradeço. Agradeço a você, Helen. Renata Maia nos dará algumas informações numéricas com relação à questão da vacinação de ontem. e logo depois eu volto a conversar com Joana Heróis. Bom dia a todos. Ontem, a vacinação infantil foi realizada em sete pontos, seis unidades de saúde na hora, como o prefeito já falou, Rua Nova, Queimadinha, Parque P, Campo Limpo, Liberdade, Videiras, além também da FTC. Crianças com comorbidade foram vacinadas 47 crianças, sem comorbidade, 482, um total de 529 crianças vacinadas ontem aqui em Feira de Santana. O município recebeu 3.200 doses, então restam agora 2.671 doses no nosso estoque. A vacinação segue hoje, como o secretário já informou, para crianças a partir de 10 anos de idade. E aí eu vou fazer algumas perguntas que chegaram aqui dos jornalistas, tem alguns colegas aqui também acompanhando a coletiva, algumas perguntas comuns. Aí para não repetir eu vou fazer algumas perguntas e aí eu quero saber quem é que pode responder essa. Com relação a esse estoque, vou direcionar para você, Joana, então, com relação a esse estoque, nós temos agora 271 doses, esse estoque deve durar até quando? Nós vamos, está dependendo do número de pessoas procuradas. nós temos ontem, nós fizemos uma quantitativa de quase 500 doses, mais de 500 doses, então, essas doses estão disponibilizadas para a comunidade. Descemos hoje uma idade, a gente espera que cada vez que desça o público aumente, hoje estaremos vacinando 10 anos, a CID nos autorizou descer de 12 em 2 anos, então, vamos estar vacinando 10 e 11 anos, entramos em contato também com a PAI, onde tem algumas crianças que precisam ser vacinadas lá. Então, a gente não tem uma expectativa de hoje termina essas doses ou amanhã. A expectativa nossa é que esse público, quando procura a unidade, tenha essas vacinas, nós estamos vendo que está sendo muito cauteloso esses pais procurando essa vacina, né, e eu creio que o continuar da vacinação, eles observando essa organização do município se procurem mais. O que muitos jornalistas ontem me questionaram lá na FTC foi por que não teve aquela explosão de pessoas procurando a vacinação. Um dos diagnósticos que eu faço é que hoje está completando o ano que começamos a vacinação, né, em todo o Brasil. naquele período existiu ansiedade para se vacinar e pouca vacina. Hoje nós temos vacina, não está faltando em nenhuma unidade vacina para adulto e creio que para criança também será. Além de, nós estamos no mês de janeiro, de férias, de veraneio, muitos estão fora da cidade, então eu acredito que esse estoque deve durar ainda alguns dias, né, pela demanda que nós temos. e esperamos que não, né, esperamos que realmente a população procure e essa vacina se esgote. O secretário Marcelo Brito levantou a mão. O senhor quer perguntar alguma coisa? Sim, eu gostaria que a gente focasse muito não na eventual falta de vacina. Nós temos a expectativa de chegada, chegaram aliás novas doses de vacina pediátrica no Brasil, o Ministério deve estar fazendo essa distribuição, significa que a gente vai receber reforço. Eu acho que o mais importante agora é nós sabermos o seguinte, tem vacina, levem seus filhos que eles podem ser vacinados. Sem foco na falta, na ausência, nós enfrentamos esse problema há um ano atrás, não há razão mais para nós termos falta de vacinas. O que hoje nós temos que estar preocupados é ter falta de crianças. Essas sim, nós temos que levar para as unidades de saúde para que a gente possa fazer a vacinação e garantir a saúde dela e a saúde dos pais delas. Portanto, foco na vacinação. Tudo aquilo que é possível fazer estará e será feito. Nós vamos estudar, como o prefeito já falou, levar a vacinação para as escolas, vamos ver de que forma que a gente vai conseguir fazer uma logística dessa, vamos interagir com a secretária na CEPAIN, vamos ver qual é a forma de facilitar a vida de todos os feirenses. Mas há necessidade sim, de que os pais tenham também um pouquinho mais de esforço e levem essas crianças para fazer a vacina. Somente mais um registro, todas as crianças que tenham comorbidades de posse do relatório médico podem levar ao posto, independente da idade, acima de 5 anos, podem levar, não tem que seguir a regra de 11 anos, de 10 anos. Essas estão liberadas, levam o relatóriozinho, um relatório simples, explicando qual é a comorbidade e lá nós vamos fazer a vacinação sem qualquer tipo de dificuldade ou qualquer tipo de problema. Obrigada, secretário, pelas informações. Eu quero aproveitar e cumprimentar os jornalistas que estão acompanhando aqui e caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta, sinaliza aqui no chat para a gente, que a gente já abre para os colegas fazerem essa pergunta. Eu vou seguir com as perguntas aqui que estão, foram feitas aqui pelo WhatsApp. As pessoas estão querendo saber como é que vai ser a vacinação. Bom dia. Em relação à vacinação da zona rural, a gente vai ter que fazer um treinamento como fizemos da zona urbana e todo um preparo, né? Seguindo as orientações da CIB, não é algo que a gente não consiga fazer porque nós temos médicos nas unidades e o treinamento a gente vai fazer essa capacitação. A gente começou com essas seis unidades de saúde na hora justamente porque ficariam perto, ficariam não, ficam perto de UPAs e policlínicas pensando em efeitos adversos. Graças a Deus não tivemos, estamos vendo como é que vai se comportar durante a semana porque não significa que as crianças vão ter, mas temos que lembrar que a vacina é nova e trata-se de crianças, então a gente tem que agir com responsabilidade. Então, graças a Deus está indo tudo bem, continuando dessa forma, a gente pode pensar todos em conjunto porque tudo que fazemos, fazemos tudo em conjunto que nós somos uma equipe, juntamente com a CIB a gente vai entrar em reunião, todos nós, o secretário, o prefeito, a equipe de saúde, a diretoria de própria, a VIEP e assim que acharmos viável, seguro, a gente pode começar a fazer essa vacinação sim, mas tudo de forma muito segura para garantir que todos tenham acesso porque é isso que nós temos interesse, que todos tenham acesso mas garantindo que tudo ocorra de uma melhor forma possível. Obrigada, Ana. É bom que a gente se lembre que a vacina continua, então nós estamos nesse momento lembrando, nós estamos dando foco aqui na vacinação de crianças, mas é preciso que a gente complete o esquema vacinal de adultos. Feira de Santana, neste momento, chega a 96% com pessoas na primeira dose, mas está faltando aí em torno de 30 mil pessoas que não completaram a primeira dose ainda. Isso é muito importante que seja lembrado. Segunda dose, 72,7%, significa que mais de 120 mil pessoas ainda não estão com a segunda dose completa. É importante que todo mundo lembre que, neste momento, a segunda dose é o mínimo aceitável. E aqui um dado que não é bom. a terceira dose está com 13,1%. Muito baixo. Salvador está com 33%. Feira tem 13%. Mas estamos... Quem tem que tomar a terceira dose precisa não relaxar nesse compromisso com o Cipró. A média da Bahia é 54% de pessoas com terceira dose tomadas. Feira está muito ruim nesse aspecto. E no Brasil, em torno de 28%. Portanto, 13% é muito ruim para a terceira dose. Eu já tomei a minha terceira dose. Se você, que precisa tomar acima dos 50 anos, não o fez ainda, tem vacina suficiente para isso. Não tem justificativa, a não ser que você simplesmente achou que já está vacinado. E o que nós vemos nesse momento são vacinações, são contaminações familiares. Joana lembrou bem, há um ano atrás a primeira dose de vacina. Naquela época, a quantidade de vacina era restrita. Hoje nós temos vacina suficiente para todos. Não há falta de vacina para ninguém, nem para a criança tem falta de vacina. Portanto, é importante que a gente se vacine e evite a disseminação tão forte como está acontecendo na sua família. Há um ano atrás, a gente falava que na família, em casa, tinha uma pessoa com Covid. Duas era muito difícil. Hoje você está falando em cinco, seis, oito pessoas de uma mesma família. E esse reflexo agora ainda, ainda é reflexo lá do final do ano, aonde as pessoas se juntaram bastante. Então, ontem, foram 500 e... 529. 529 doses. Temos ainda mais de 2.600 doses. O secretário Marcelo lembrou bem, anteontem já chegou no Brasil mais vacina infantil. E nós fazemos questão, 47 pessoas, crianças com comorbidades foram vacinadas, o número é baixo. nós precisamos vacinar mais rapidamente com prioridade às crianças que têm alguma comorbidade. O pessoal do nosso centro de autismo, todos os que puderem se mobilizem. É preciso um relatório médico que autorize que a gente faça isso, a família da pessoa, a família da criança. Mas é importante que dessas 529 doses a gente possa utilizar todas as doses que nós temos. Vacina não vai faltar. o que vai faltar é pai e mãe da criança levar a criancinha para o local de vacinação, uma vez que essas crianças não podem ir sozinhas fazer isso. Portanto, é muito importante para nós que as famílias de Feira de Santana estejam mobilizadas para a vacina. Eu vou passar a palavra para o colega Carlos Augusto, diretor do Jornal Grande Bahia. Ele já levantou a mão para fazer uma pergunta. Carlos Augusto, pode fazer sua pergunta. Ok. Um saludo ao prefeito e à equipe de governo. Qual o tamanho do público-alvo de 5 a 11 anos? Se existem dados da SMS por idade, se pode ser disponibilizado? Se existe um cronograma de aplicação com previsão de fim da campanha? Se serão necessárias outras doses e qual o quantitativo do imunizante infantil contra a Covid-19? Se a prefeitura pensa em utilizar o acesso das crianças às aulas como uma forma de segundo controle da vacinação? Ou se o fato de não estar vacinado seria um ponto impeditivo da criança frequentar as aulas? E até que ponto o orçamento de 2022 não ter sido aprovado pela Câmara Municipal está interferindo na gestão da Secretaria de Saúde e na campanha de vacinação não apenas contra a Covid-19 como também contra outras doenças virais? São estas as perguntas. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a Joana. Joana, por favor. Bom dia. O quantitativo previsto para o município de Pedro de Santana são de 56 mil doses de vacina na faixa etária de 5 a 11 anos. Nós não temos esse estatificado, nós temos de uma forma geral esse quantitativo. A estimativa é de 56 mil crianças entre 5 e 11 anos. A partir de 11 anos nós já estamos fazendo a vacinação rotineira. Portanto, essa é a nossa expectativa inicial baseada no censo de 10 anos atrás de IBGE. E nós vamos fazer as correções necessárias, mas independentemente desse número, Carlos, nós vamos atualizá-lo para que isso aconteça. nas escolas nós vamos pedir aos pais, inclusive no decreto que eu vou editar daqui a pouco no Diário Oficial, nós vamos colocar inclusive que as crianças que não forem vacinadas, a escola tem a obrigação de informar ao Conselho Tutelar para que ele procure as famílias e verifique o que é que pode ter acontecido, a dificuldade que pode ter ocorrido para a criança não poder chegar ao local de vacinação. Mas, independente do que seja, as crianças têm acesso às escolas. O que nós queremos é que as crianças se vacinem o mais que possam. E quanto à questão do orçamento, pode impactar sim, pode impactar sim na vacinação também, inclusive no funcionamento de várias unidades. Nós entramos na Justiça ontem com relação a essa questão da não aprovação do orçamento de 2022 e isso pode sim impactar inclusive no funcionamento de unidades de saúde. Carlos Augusto, obrigada. inclusive às 11 horas a gente tem uma coletiva para falar sobre o orçamento. A gente espera que você participe também. É outro coletivo... Só mais uma questão, uma questão não foi respondida. Se serão necessárias outras doses e qual a previsão? Por favor. Podemos nós responder, Carlos? Sim. A ideia é você ter uma segunda dose. Essa foi a orientação técnica que o Ministério passou. Nós estamos iniciando agora a primeira dose e vamos verificar quais são os prazos que eles vão sugerir para que a gente possa fazer a reaplicação. Inclusive tem uma orientação que atinge um número pequeno de pessoas. É as crianças que fizerem uso abaixo de 12 anos, que fizerem uso. Se completar, quando completar a necessidade da segunda dose, se ele tiver ultrapassado os 12 anos, ela ainda mantém a dose pediátrica. Eu sei que isso é um cuidado, é uma coisa bastante incomum, mas pode acontecer se você está com 11 anos e tanto, tomar a dose pediátrica e ter que repetir dentro de algum tempo. E aí não vai tomar a dose de adulto. Você vai repetir a dose pediátrica. Essa é que é a orientação que foi dada na nota técnica feita pelo Ministério. Por isso que eu insisto tanto, muitas vezes o ministro faz algum tipo de anúncio, mas nós temos que aguardar como profissionais de saúde a nota técnica. É nela que vem o detalhamento de todas essas situações para que a gente possa orientar os pais, orientar a equipe de saúde, enfim, fazer todo aquele nosso papel, que é um papel muito técnico, um papel muito baseado em ciência, baseado em realidade, fatos comprovados. Carlita quer fazer uma observação? Carlita, por favor. Como o nosso secretário Marcelo Brito falou, essa dose, ela é pensada, ela é programada diante de estudos e a gente já vai poder fazê-la com oito semanas, coincidentemente, com o mesmo prazo da de adulto. Lembrando que, como o nosso secretário também falou, que são doses, lembrando, pediátricas. A de adulto, ela vem com 30 microgramas e a de criança, ela vem com 10 microgramas, ainda para ser diluída. Então, é extremamente, criteriosamente, uma dose pediátrica com total segurança de aprazamento para oito semanas, da primeira dose para a segunda dose. Então, podemos fazer daqui a oito semanas com segurança, tá fechando o ciclo dessas crianças para a segunda dose também. Eu vou passar a palavra agora para o colega Ramorabi Dias que está acompanhando. Ramorabi, você tem alguma pergunta, algum questionamento? Sim, Renata, muito obrigado. Bom dia a todos que participam da entrevista. A minha pergunta, eu escutei de passagens com relação à vacinação nas escolas. Eu tive algum problema de trânsito para chegar até aqui, então, não sei se eu peguei do início, mas se puder alguma explicação sobre como vai funcionar essa questão de vacinação nas escolas, eu gostaria de ter conhecimento sobre essa iniciativa. Muito obrigado, bom dia a todos. Ramorabi, bom dia, fui eu que informei. Nós estamos planejando, não está ainda definido, com a Secretaria de Educação nas escolas municipais onde existem crianças nessa faixa etária, nós antecipadamente avisarmos aos familiares para que eles possam estar presentes na escola e nós nos deslocarmos numa equipe para fazer a vacinação no local da escola que é muito mais prático das crianças chegarem, a nossa equipe chega perto também. Então, vamos combinar com a Secretaria da Educação para planejarmos isso e na medida que o planejamento for feito, nós vamos divulgando antecipadamente para as famílias porque o mais importante é que a família esteja presente, o pai autorize, para a mãe, o familiar faça essa autorização e a escola que é mais prático para poder as crianças chegarem, a nossa equipe chega também bem mais perto. Mas isso aí ainda é uma proposta para, provavelmente, na próxima semana quando nós fizermos com a professora Nassi, com a Secretaria de Educação, esse tipo de organização adequada. Tem mais uma pergunta que foi mandada pelo WhatsApp que é sobre o acompanhamento dessas crianças que já foram vacinadas. Se a Secretaria de Saúde está fazendo esse acompanhamento como é que está sendo para saber se essas crianças tiveram algum tipo de reação. com relação ao acompanhamento que nós temos é a relação de todas as crianças e é evidente que nós não temos nenhuma capacidade em acompanhar quinhentas e tantas crianças por dia. Então, uma vez que nós passamos os primeiros vinte minutos fazendo o acompanhamento que é isso que foi o indicado em nota técnica do Ministério, essas crianças retornam para casa e é evidente que os pais detectando qualquer tipo de anormalidade ou de dúvida devem retornar à unidade de saúde se ela nesse horário estiver aberta e se não estiver aberta vai ter que procurar uma pade clínica ou uma UPA para tirar alguma dúvida em relação a algum acontecimento. Mas registro que não tivemos nenhum caso de registro até o presente momento apesar de estar no primeiro dia mas nenhum caso foi relatado de alguma adversidade de algum problema de alguma intercorrência na aplicação das vacinas ou mesmo do efeito dessa eventual vacina. Até agora está sendo tudo muito tranquilo mas claro nós estamos monitorando bem de perto o que está acontecendo. Secretário Edson Borges quer fazer o questionamento. Bom dia a todos desculpe bom dia a todos quais seriam as três principais reações de uma vacina numa criança? As três principais apenas. Muito obrigado. bom dia eu posso responder febre geralmente é uma reação comum que pode dar as crianças nessa especificamente não houve relatos mas a Cib falou que poderia haver doutorácega mas não é comum é só uma observação e aqueles sintomas que podem dar no adulto também aquele mal estar aquelas reações vacinais mesmo que a criança pode ter eu pedi a fala porque temos um formulário justamente que antes da criança se vacinar os pais devem informar sobre o estado de saúde da criança nesse formulário a gente pergunta se a criança profissional que vai atender a criança pergunta aos pais ou responsáveis se a criança ela tem algum tipo de problema de saúde se esteve gripado nos últimos dias se fez uso de alguma medicação recentemente se ela fez uso de vacina nos últimos 15 dias se tem algum outro tipo de alergia por isso que teve esse cuidado de ser elaborado esse formulário para justamente a gente identificar algum tipo de reação associado a vacina aí por e cumprimentando a fala do secretário diante da pergunta feita anteriormente é por isso que eu pedi a fala então a gente tem todos esses cuidados no formulário também o pai assina responsabilizando e autorizando o uso da vacina e tem um horário que deu um exemplo a criança fez uso da vacina a 8 horas o horário de liberação da criança está às 8h20 e o nome do profissional que aplicou a vacina então todas as crianças elas sairão da unidade portando esse documento que nós elaboramos tem o timbre da prefeitura tá bom obrigada pelas informações obrigada do ponto de vista médico a dor do braço que é o mais comum inclusive nos adultos essa questão da febre ou eventualmente alterações gastrointestinais alérgicas são as mais comuns fugindo dessa frequência qualquer uma a secretaria está atenta para poder receber essas pessoas identificar acompanhá-las e quando é o caso fazer esse relato no entanto o nível que nós estamos encontrando de problemas com relação a vacina diretamente é extremamente baixo em toda ela essa vacina é uma vacina Pfizer que é uma vacina já testada também e com a dose reduzida muito provavelmente nós teremos baixíssimas baixíssimas efeitos adversos vamos esperar também a segunda dose estamos fazendo isso com o máximo segurança tem médicos em todas as unidades que nós falamos aqui todas essas tem médicos vou repetir Rua Nova Remadinha Parque P Campo Limpo Liberdade Videiras e lá na UniFTC além das enfermeiras que acompanham todo esse trabalho eu passo a palavra para as suas despedidas para a Joana Queiroz chamar a comunidade atenção à comunidade dizer que elas podem trazer seus filhos para se vacinarem esse é o caminho para a gente ter uma diminuição de números de pacientes internados já focada no acolhimento no atendimento a essa criança com muita responsabilidade e dizer que nós estamos aqui para esclarecer aqueles pais que ainda tem dúvida angustiado pode se dirigir às unidades de saúde conversar com o profissional chamando a atenção que esse protocolo que nós estamos instalando aqui na covid infantil é um protocolo que deve ser seguido em qualquer uma das vacinas em qualquer um momento que se faz medicação acho que esse protocolo ficou um pouco esquecido das pessoas mas que agora com o covid a gente retomar que é após a administração de qualquer farmáculo você ficar em observação durante 20 minutos nós temos a precaução por ser uma vacina nova mas deixar bem claro que isso tem que ser rotina em qualquer unidade de saúde então os pais se tranquilizem conheçam seus filhos vejam de que maneira eles respondem essa vacina e procuram a unidade hospitalar caso seja necessário não mais agradecer a todos e chamar a comunidade a participar mais efetivamente dessa vacina vacinar as suas crianças agradeço agradeço a você Joana para sua despedida também Marcelo queria também agradecer e reiterar o pedido que nós estamos fazendo para que os pais levem as crianças e não só os pais na verdade que todas as pessoas compareçam as unidades de saúde para fazerem uso da sua vacina da covid quer seja de primeira dentro daquele universo ainda de 30 mil pessoas que o prefeito falou que ainda não tomaram nem sua primeira dose quer segunda quer terceira dose essa é a forma mais eficaz que nós temos hoje para combater essa doença uma doença terrível uma doença forte uma doença que pode gerar complicações mais graves e a melhor forma que nós temos de combater é fazendo uso da vacina além de utilizar a máscara fazer uso do distanciamento social fazer a lavagem das mãos com frequência então esse é o nosso pedido agradeço a todos a oportunidade porque Marcelo obrigado Carlita por favor gostaria também de agradecer a todos pela oportunidade e reiterar a fala da coordenadora da atenção básica a Hélène do prefeito do secretário de Joana em relação às reações adversas tranquilizar a população a rede de frio também junto com a vigilância epidemiológica tem um setor uma referência de reação pós-vacinal onde o núcleo reagional nos dá todo suporte os pais os adultos conseguem sentir os sintomas os pais devem observar os filhos para que os sintomas não passem desapercebidos eu quero fazer só esse apelo aos pais e aos responsáveis vocês precisam nos ajudar a identificar as reações adversas que serão mínimas com certeza tirando por base por ontem nós sabemos que vai ser muito tranquilo muito obrigado obrigado Carita Francisco Mota bom eu volto aqui a fazer o apelo novamente não só claro pela vacinação das crianças a gente está com um índice muito baixo de vacinados em terceira dose no momento que a pandemia volta a crescer estamos sem dúvida nenhuma na crescente da terceira onda então a vacina se faz necessário o uso de máscara o cuidado com a higienização se faz necessário então volto a apelar para a população que volte para tomar a terceira dose os números de óbitos caíram no Brasil inteiro por conta da vacinação se a gente for olhar o que aconteceu com a vacinação e o número de óbitos a gente vê tranquilamente isso a vacina é segura a vacina protege a vacina evita morte nós estamos vendo que os indivíduos não vacinados são os que têm risco essa variante Ômicron não é uma gripezinha como a OMS já noticiou e volta a fazer o apelo para que os pais levem seus filhos para vacinar e que a população que está com a terceira dose atrasada vá tomar suas doses por favor Obrigado Chico Helen Agradeço pela oportunidade e reitero a fala dos colegas fazendo apelo à população que por favor se vacinem por favor levem seus filhos para se vacinar continue fazendo as precauções fazendo uso de máscara evitar as aglomerações temos também nas unidades a presença dos profissionais médicos que qualquer sintomas mais leves podem procurar as unidades de saúde procurem as UPAs e Polo Clínicas só se os sintomas forem mais agravantes podem procurar as nossas unidades nós temos médicos até as 18 horas até as 16 horas perdão e as unidades de saúde na hora perdão até as 21 horas e por favor se vacinem obrigada Bom agradecer a todos vocês nós estamos aqui reiterando as famílias de Feira de Santana que levem seus filhos que a segurança é muito grande para que seu filho possa ter uma segurança maior e nesse momento o maior nível de transmissão em casa são as crianças elas estão transmitindo muito elas têm muito mais resistência com a doença principalmente com as variantes mas estão transmitindo muito o número de leitos de UTIs pediátricas nesse momento no estado está muito ocupado também com casos mais graves em crianças portanto é importante que você leve o seu filho a sua filha e você tia tia o acompanhe também você vai ver um ambiente bem agradável para poder receber a todos da sua família para maior segurança sua maior segurança nossa um abraço a todos bom dia e muito obrigado